Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nessa virada do ano maravilhosa para um 2018 que eu já digo para vocês, será maravilhoso, do ponto de vista de Deus. Eu faço essa declaração, gente, porque será maravilhoso, porque eu não tenho aqui nenhum posicionamento humano em relação às situações que estão acontecendo nesse mundo, as previsões, o que será, como vai ser, se vai melhorar, se vai piorar, mas são declarações com base na certeza de que Deus tem algo melhor para nós, na certeza de que nós estamos crescendo, progredindo, e vamos cumprir o propósito dEle na nossa vida. Então nós estamos falando sobre isso, mudança, estamos falando sobre mudar a direção da nossa vida. Então nós vimos lá nos tornando novas criaturas e cuidando de mudar a nossa mentalidade, de nós termos uma mentalidade coerente, termos uma mentalidade governada pela verdade, lembra de segundo a João, quando nós lemos lá o verso 2, 3 e 4? Perdão, João diz, não tenho melhor alegria do que essa de ver que os meus filhos andam na verdade, ok? Então isso vem primeiro de uma maneira de pensar. Então já que nós estamos virando um ano, eu quero te dizer, vai fazer uma grande diferença no rumo que nós vamos tomar, na direção que nós vamos tomar em 2018, nas decisões que você irá tomar, ok? Então legal, decisão. Eu vou fazer escolhas. Então daqui por diante eu quero te apresentar isso aí, esse é o cardápio. Olha muito bem o que você vai decidir. Olha muito bem com base na palavra, permita que ela encharque. Por quê? Porque o nível da minha decisão e da minha escolha é o nível da minha mente, daquilo que está dentro de mim. Por várias situações eu já passei de ter sido empurrado a pensar errado, contrariamente a uma direção que Deus tinha para a minha vida. Por várias situações. Eu já passei por cada uma delas, mas eu quero te dizer, por mais que eu tenha tido uma pressão, e eu me lembro dos momentos que eu estava vivendo, momentos onde o convencimento de coisas e de situações, para que eu pensasse e tomasse uma decisão, ou fizesse uma escolha contrária à verdade, eram grandes. Mas no final dessa história, eu sempre lembrei, porque isso estava no meu coração, de que Deus tem a palavra final nisso aí. É Ele que vai mostrar. Então o que eu fazia? Eu me entregava um maior tempo para que Deus pudesse trazer uma maior claridade. Às vezes eu estou impulsionado em você também a fazer algo, ou com uma pessoa, dar as declarações e fazer umas escolhas e decisões. Por que a gente não segura um pouco e pede Deus para que clareie, que dê claridade? Isso é um assunto, gente, maravilhoso. Esse é um assunto bom, que, por exemplo, eu vou fazer uma escolha, uma decisão, eu sou uma nova criatura, mas aquilo está incomodando dentro de mim, eu estou sentindo que eu estou empurrando, que eu estou forçando uma barra, eu não devo fazer isso. Eu estou no caminho errado. É o Espírito Santo me segurando e arranhando. Por quê? O Espírito Santo me guia a toda a verdade. Isso está lá em João. Então Ele me guia a toda a verdade. Ele quer que eu enxergue o posicionamento de Deus, ou o padrão de Deus de pensar sobre aquilo ali. Por quê? Porque isso vai interferir na minha decisão. Então eu vou fazer uma escolha que trará crescimento, progresso. Às vezes, deixe-me te falar isso, você toma decisões por Deus e faz escolhas por Deus e você não vê o resultado imediatamente. E aí a gente tende a pensar, poxa, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que passar por tudo isso. Mas lá pra frente, um tempo mais adiante, aquilo vai te provar que foi certo, você fez o certo. Você entende aquele negócio que Deus põe na palavra, que olha, Aline, vem cá, se humilha, porque em tempo oportuno eu te exalto. tipo assim, anda com aquilo que Deus te pediu hoje, faz isso, não tem caminho curto e tal. Lá na frente, você vai ver que aquilo foi uma alavanca pro teu progresso. Então, 2018 tá aí, várias alavancas de decisões e escolhas que eu e você vamos ter que tomar. Que eu quero te falar, que vai alavancar pra um progresso ainda maior no propósito de Deus que ele tem pra minha vida e pra sua. Mas, nesse momento das alavancas, nós precisamos tomar cuidado e prestar atenção, porque eu preciso decidir e fazer escolhas com base na mentalidade de Deus. Então, isso aí, verdadeiramente, mudará a direção da nossa vida para o melhor. Você acredita nisso? É isso aí. Então, dá uma curtida no nosso vídeo aí, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que isso é importante pra todos nós. E olha, nós estamos aí praticamente virando um ano novo, né? Um bom ano novo pra você aí. A gente se vê curtindo o ano de 2018 aí, andando com Deus, né? Até o final. Um abraço.